Você, essa semana foi a semana do meu Deus, Andressa, você acabou com o seu cabelo. Ai, gente, pelo amor de Deus, quem cortar, corta, quem deixar crescer, deixa. Sabe, cada um, assim, fazendo o que quer, com consciência, sem afetar o outro, não é? Não é, mas mulher, não tem que ter nada, gente, mulher tem que ser feliz, a gente tem que ser feliz. Eu sou assim, às vezes o cabelo tá comprido, eu vou lá e corto tudo, aí depois coloco uma peruca, aí depois eu vindo de loiro, aí fico ruiva, entendeu? Eu acho que o meu medo maior é perder o meu equilíbrio. Ai, perder o equilíbrio é difícil. Agora o cabelo, sabe, cada coisa, né, cabelo cresce, né, valores mudam, A gente muda o tempo todo. E você, tá com vontade de fazer a louca hoje? Então dá. Tá com vontade de cortar esse cabelo? Corta. Tá com vontade de deixar crescer? Cresce. Você pode tudo. Graças a Deus, a gente pode tudo. A gente tem todos os dons. Você pode tudo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.